As histórias de livros são diferentes e aconselhava as minhas amigas a verem a peça. Senhoras e senhores Vai começar! É uma peça que é dirigida não só às crianças não é só às crianças, também aos pais porque a bifurcação tem mesmo essa premissa que é um espetáculo infantil também para crianças às vezes os pais saem a divertir-se mais do que as crianças Lava a loiça Cinderela, pinta-me as unhas, por favor Cinderela, arruma a cozinha Cinderela, olha as casinatas Cinderela! Cinderela, arruma a casa toda, toda, todinha! Não percebo! Sou escrava na minha própria casa Eu acho que é sempre bom mostrar uma faceta da Cinderela e da Princesa mas nós aqui nesta peça não incluímos só o lado da Princesa mas incluímos também o da Gata Borralheira a que limpa e damos uma grande importância sim à Gata Borralheira mas sim também à Princesa e é muito bom ver depois as crianças que gostam muito a peça, é sempre muito bom A Quinta da Regaleira era um cenário idílico para fazer uma Cinderela Eu gostei da peça, achei que a adaptação está original e achei os atores todos bastante versáteis a troca de papéis deles faz com que seja realmente animado e mais divertida para as crianças E agora contamos até três e esta escrava vai acordar um, dois, três vamos menina ao trabalho ao trabalho vamos vamos ao trabalho olha menina e é que é que tu faças isto mas o mais rapidamente possível estás à frente? olha mas eu acho que a mãe já tinha dito isso a mãe disse rápido e a diz rapidamente mas qual é que é a diferença? só calazinha pá mas o que estás a falar de que eu preciso? Levas-me uma chapada para trás só vais ver eles pá pronto eu não digo mais nada oh mãe eu não aguento estava engraçada, era uma peça gira pareceu dar para todas as idades 18 a 18 está gira, é divertida interagem com os miúdos acho que é bom para a família toda e o espaço é ótimo e eu acho que as crianças têm tido um grande sucesso tanto os pais como as crianças têm gostado muito e aconselho a virem a ver